Fala galera da Darkness Nation, Bruno Moraes mais uma vez na área e hoje pra falar sobre suplementação no quadro Strong Tips. E eu tenho a grande honra de estar do lado do mestre Fábio Queoidinho. Fala Bruno, satisfação de RV. E falar com a galera Darkness é claro, principalmente sobre suplementação e treinamento eficiente. Lógico, qual o suplemento da vez mestre? Fala pra gente. Um suplemento muito especial feito à base de carne bovina que se chama Carnival. Como todo mundo sabe, a carne bovina é rica em creatina. E a creatina é justamente um componente que favorece a explosão muscular, que é o que a gente precisa no treinamento resistido com peso, que é o que a gente faz justamente pra melhorar a eficiência no treinamento e essa reserva e a recuperação energética. Mais do que entendido, mestre. Então o Carnival, na verdade, ele teria a proteína bovina como um fator principal dentro da sua formulação. Seria, na verdade, a proteína da carne isolada? Perfeito, exato, Bruno. Na verdade, ele tem um pequeno acréscimo de petílio de colágeno, de alto valor biológico justamente pra favorecer o ganho de massa muscular que tanta galera Darkness deseja. Perfeito, mestre. Deixa eu ver se eu entendi. Então o Carnival seria um baita de posta aí? Você já tá adivinhando as minhas respostas, Bruno. Perfeito. Na verdade, sim, por causa da rápida absorção que o Carnival tem. E também ele tem mais uma vantagem que, de repente, em longos períodos de jejum, quando você não tem uma fonte, por exemplo, sólida de alimento, o Carnival, ele pode também ser consumido justamente pra evitar aquele processo de degradação muscular e favorecer o anabolismo que todo mundo quer. Então, galera, o Carnival, na verdade, seria uma variação de proteína pros seus treinamentos. Ou pra quem tem algum tipo de alergia ou intolerância à lactose, você pode variar utilizando a proteína bovina em seus treinamentos. Mencionou muito bem, Bruno, tanto que o Carnival, na verdade, ele é zero lactose, zero gordura, baixíssimo teor de sódio e riquíssimo em aminoácidos. Então é uma fonte excelente de proteína e pode ser usada aqui, como a gente já falou anteriormente e como você já mencionou aqui, sempre vendo e prevendo aquilo que a gente tanto quer. Um ganho de massa muscular e maior eficiência nos resultados dos exercícios. Aí a palavra do mestre. É isso aí, galera. Quero agradecer a presença do mestre Fábio Quildim e você, monstro do carnívoro. Fiquem ligados porque esse suplemento foi feito pra você. Siga o ataque nas redes sociais e até o ataque nas redes sociais. Na verdade, eu quero agradecer a você, monstro, que nos acompanha, principalmente a você, monstro. Satisfação imensa. Galera, um forte abraço e até a próxima. Yeah, boss.